Música 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 Eita só! Vou te contar, eu fio! Eu rodaria meus pneus num quilômetro de caco de vidro Só pra ver se firme bão demais da conta Música Puxa, olha quanta gente! Não é educado encarar Eles estão encarando, tchau! Música Era uma vez Em um reino tão, tão distante Um rei e uma rainha que foram abençoados com uma linda menininha E por toda parte, o povo era feliz Música 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 Ele tem estilo. Imagino, ela é esperta, divertida e... Brita é belíssima. Ela tem uns olhos que são e o cabelo, puxa, e um sorriso. Gente, eu não tô no meu normal, não. Eu devo estar esquisito, né? Isso é só o começo. Você tem belos olhos. Você não acha que isso tá rolando muito depressa? Ah, você me conhece, nunca faço nada sem pensar bastante. Só pra dar mais atenção Eu sei Já não há mais razão pra solidão Meu bem Eu tô pedindo a sua mão Então case-se comigo numa noite de luar Ou na manhã de um domingo à beira-mar Diga sim pra mim Case-se comigo na igreja e no papel Vestido branco com buquei no ódio e mel Diga sim pra mim Ah, sim pra mim Eu pensei Diga sim pra mim I don't know, well maybe I'm in love, love Think about it every time I think about it Can't stop thinking about it How much longer will it take to cure this? Just to cure it cause I can't ignore it If it's love, love makes me wanna turn around and face me But I don't know nothing about love, oh Come on, come on, turn a little faster Come on, come on, the world will follow after Come on, come on, because everybody's after love I'm in love Que bom que foi um final feliz Baby, you're a firework Come on, show them what you're worth Make them go ah, ah, ah As you shoot across the sky Baby, you're a firework Come on, let your colors burst Make them go ah, ah, ah You're gonna leave them all in ah, ah, ah You don't have to feel like a wasted space Your original cannot be replaced If you only knew what the future holds If you only knew what the future holds After a hurricane comes a rain Good night, the light And let it shine Just on the night Like the fall of July Cause baby, you're a firework Come on, show them firework Make them go ah, ah, ah As you shoot across the sky Vocês pais vão entender Vocês têm uma filha Uma adorável menininha Que se espela em vocês E os adora de um modo Que jamais teriam imaginado Eu me lembro Como sua mãozinha se encaixava Dentro da minha Como adorava se sentar em meu colo E encostar sua cabeça no meu peito Dizia que eu era o seu herói Até que chegou o dia Em que ela quis usar brincos E pediu para levá-la de carro Até uma esquina Antes do cinema Em seguida começou a pintar os olhos E usar salto alto A partir desse momento Você fica em constante estado de pânico Se preocupa com que ela saia Com o rapaz errado O tipo de rapaz Que quer apenas uma coisa E você sabe exatamente O que é essa coisa Porque é a mesma coisa Que você quis nessa idade Aí ela envelhece um pouco E você para de se preocupar Com o rapaz errado E passa a se preocupar Com o rapaz certo E esse É o maior medo de todos Porque Aí você a perde É o maior medo de todos E você para de se preocupar E você para de se preocupar O maior medo de todos